No versículo 1º em diante, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1º em diante Jesus instrui Nicodemus acerca do novo nascimento, amém? E havia aí que os fariseus, um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e diz-lhe, Rabi, bem sabemos que é esse mestre, vindo de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais, que tu fazes Deus, não foi ele Jesus se respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo Que aquele que não nascer de novo, não pode ver o rei de Deus Diz Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Comventura pode portar a entrar no bem que só vem nascer? Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade, te digo Na verdade, te digo Que aquele que não nascer da água e do espírito Não pode entrar no rei de Deus O que é nascido da carne, é carne E o que é nascido do espírito, é espírito Está em palavra Amém? Posso então? Nessa noite Nós estamos vendo a palavra Que Nicodemus Foi ter como Jesus à noite E aqui nós vemos que Jesus Ele passa Amém? Ensina bem Acerca do novo nascimento É o que muitas pessoas Não entendem É o novo nascimento Mudança A Bíblia fala o seguinte Que havia, ao parecer Um homem chamado Nicodemus Príncipe dos judeus Um homem completamente religioso Um homem Que conhecia As escrituras Mas, porém, era um homem Que não tinha Aquele discernimento Acerca do novo nascimento Aí você vê essa palavra Nicodemus Em um encontro de Jesus À noite Como fala No versículo 2 Este foi o dia de noite Como Jesus lhe disse Rabi Bem sabemos Que é esse mestre Vindo de Deus Nicodemus sabia Que Jesus Ele veio Mandar por Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não concluiu Nicodemus tinha A plena certeza Que nenhum homem Faz-se-a por sinal Se Deus Ou não Então Nicodemus Entendeu Que Jesus Veio mandar Pelo próprio Deus Enviado Versículo 3 Jesus Respondeu e disse Na verdade Na verdade Está dito Que aquele Que aquele Que não nascer De novo Não pode Ter o reino De Deus Amém Fala comigo assim Graças a Deus Graças a Deus Repetido Jesus Respondeu e disse Na verdade Na verdade Está dito Que aquele Que não nascer De novo Não pode Ter o reino O que é Nascer De novo Nicodemus Entendeu Que Nascer De novo É uma Pessoa Voltar A entrar No Veio Da sua Mãe E Nascer Mas não é isso Que Jesus Estava falando Jesus Estava falando De um Nascimento Diferente Jesus Estava falando De uma mudança Como diz Aqui Diz Que com Deus Não pode Um homem Nascer Se não é Proventura Pode Entornar Entrar No bem Que sua mãe Nascer Né É o que Podemos Não entender Mas na realidade Não era isso Que Jesus Estava falando Nascimento Significa Mudança Nascimento Significa Uma pessoa Nova Mudança De Pensamento Mudança De raciocínio Amém Quando Jesus Falava De Nascimento Ele Estava falando De um Novo Um novo Omo Uma nova Não é isso Jesus Respondeu Na verdade Na verdade Eu digo Que aquele Que não Nascer Da água E do Espírito Não pode Ir lá No reino Na verdade Para o homem Para o homem Que acessa O Deus Para o homem Chegar Até Deus Ele Tem Que Nascer De novo Mudar Sua Para o Pessoa Ter Uma Comunhão Com Deus Ele Tem Que Mudar Saudade Quando A pessoa Atualmente Saudável Um raciocínio Saudável Ele tem Que Nascer De novo Para as pessoas Ter acesso A todas As bênçãos Que Precisa Ele Precisa Também Nascer De novo Nascer De novo Não Não é Não é Que A pessoa Voltar Para o Peito Da Mãe E E a mãe Passar Por Todo Aquele Processo De novo Nove Mês Grave Não é Isso Não Jesus Aqui Deixou Muito Bem Grave Para o Podemos Na Verdade Na Verdade Ter Digo Que Aquilo Que Não Nascer De novo Não Pode Ver O Reino De Deus Porque As Coisas Espirituais As Coisas Do Espírito São Para as Pessoas Que Nasceu De novo São Para as Pessoas Que Nascem De novo Amém E se A pessoa Não Nascer De novo Jamais Ela pode Entender As Coisas Do Espírito Porque As Coisas De Deus É Mistério As Coisas De Deus Também É Mistério O Rei Dos Céus É Mistério E Só Entende Que Ele Está Diante Como Deus Né Jesus Respondeu Na Verdade Na Verdade Eu Digo Que Aquele Que Não Nascer Da Água Quando Nascer Da Água Está Falando Do Batismo Nas Águas Nascer Nas Águas Nascer Água Nascer O Espírito É A Pessoa Que Eu Encovo O Espírito Santo É A Pessoa Receber O Espírito Santo Na Vida Dela Quando Ela Se Batiza Nas Águas Tem Duas Coisas Que Me Você Da Água E Do Espírito Não Pode Entrar No Rei De Deus Então Dá Para Entender Que Para As Pessoas Entrar No Reino De Deus Tem Que Ter A Alba Pura A Mente Pura Para As Pessoas Entender As Coisas De Deus A Terra As Coisas Espirituais Tem Que Nas No Nós Temos Muitas Pessoas Amém Que Já Aceitou Jesus E Outras Que Até Já Se Batizaram As Águas E Continua Tendo Amizade Com Lá Vora Na Verdade Na Verdade As Pessoas Se Batizaram Mas Não Nasceu De Dovo Não Entregou A Alba Completamente Para Deus Não Entregou O Coração Completamente Para O Senhor Jesus Quantas Pessoas Que Já Aceitaram Jesus E Ainda Continua Amigo Do Mundo Lá Fora Quantas Pessoas Que Que Já Teve Encontro Com Deus Mas Não Se Comperderam Ainda Completamente Mas Por Que Porque Não Houve Um Nascimento De Verdade Um Nascimento Verdadeiro Da Água E Do Espírito Amém Não Basta Somente A Pessoa Aceita Jesus E A Pessoa Desce Água Se Não Houve O Nascimento Dentro Dela O Nascimento Lá Dentro Amém O Nascimento Na Alba O Nascimento Na Mente O Nascimento No Dia a Dia Porque Na Verdade O Evangelho É Um Desafio Para Nós O Evangelho É Um Desafio Amém Na Na Verdade O Evangelho É Poder De Deus E Para Nós Continuar Bíblia Evangelho Nós Sofremos Grandes Amigos Evangelho Provas Lutas Tribulações Calúrias Dipolação Mentiras Ofó Forcas É É O Que Nós Passamos No Dia Dia Que Isso Aí Vem Sobre Nós Para Que Nós Possamos Firmar Evangelho Amém Isso Vem Também Sobre Nós Para Ver Se Nós Realmente Nascemos De Novo Quantas Pessoas Que Não Nascemos De Novo As Igrejas Diogênica No Brasil Está Cheia De Pessoas Que Não Nasceu Novo Ainda Carrega As Coisas Velhas Ainda Carrega Os Bícios Do Coração Os Bícios Da Alta Quantas Pessoas Que Está Com A Bíblia Nas Mãos Até Mesmo Obregando Em Algumas Igrejas E A A A Continua A Mesma Pessoa Não Mudou Não Muda Não Tem Transformação Não Tem Conversão Continua Aquela Pessoa Que Era Do Passado Né Continua A Mesma Pessoa Se Ele Era Ignorante Continua Ignorante Se Ele Era Primotente Continua Na Se Carregava Madras Continua Nas Suas Madras Se Carrega Ódio Continua Com Se Se Tem Algum Vício Continua Vícios Por Que Porque Não Nasceu De Novo Não Se Comer Amém Se Era Briguento Ou Briguenta Continua Briguento Briguenta Continua Brigando Porque Não Nasceu De Novo Amém Não Nasceu Novo Nascimento E O Evangelho É Nascimento O Evangelho Se Trata De Pessoas Amém Pessoas Novas Pessoas Que As Que Daram Jesus Pessoas Que Se Batizaram Pessoas Que Se Converteram Pessoas Que Se Converte Todo Dia A Conversão Não Acontece Somente Uma Vem A Conversão Acontece Toda Hora A Conversão Acontece Todo Dia Em Nossas Vidas E Muitas Pessoas Não Entendem Isso Eles Acham Que Ele Já Está Crente Já É Cristão Já Está Convertido E Nem Sempre Está Convertido Você Quer Ver Se Uma Pessoa Está Convertida É Só Pisa Pisa Pega Uma Pessoa Cristã Para Você Ver Se Já Está Convertido Ou Então Você Tem Algum Problema Com Alguém Que Já É Cristão Aí É Hora De Ver Se A Pessoa Está Convertida Aí É Hora De Ver Se A Pessoa Já Nasceu De Novo Aí É Ótimo Você Ver Se A Pessoa Já É Uma Nova Criatividade Tudo Isso Jesus Tentou Passar Para Nicodemus Jesus Usou Algumas Palavras Para Nicodemus Entender Amém Que Ele Precisava Mudar De Nascer De Novo Seu Novo Homem Ser Uma Nova Criatura Perdoando Amando As Pessoas Abraçando As Pessoas Isso É Nascimento Isso É Mudança De Vida Amém Jesus Na verdade Quando vier Buscar Sua Igreja Ele Vai Me Buscar Uma Igreja Nascida De Novo Pessoas Que Já Nasceu De Novo Pessoas Que A Alma Covertida Pessoas Que Tenham A Mente Covertida Pessoas Que Sabem O que Quer Do Evangelho Amém E E Quando Nós Aceitamos Jesus Um Dia Nós Aceitamos Jesus Amém Não Visando As Coisas Materiais Não Visando Qualquer Outro Tipo Coisas Mas Visando O Reino Dos Céus Amém É Exatamente Isso Que As Pessoas Precisam Entender O Evangelho Amém É Poder De Deus O Evangelho Transmite A Salvação Em Cristo Né Então As Pessoas Precisam Colocar Uma Coisa Na Mente Eu Preciso Mudança Mudar Eu Preciso De Mudança Eu Preciso Ter Uma Vida De Canete Você Quer Alcançar Todas As Vências Que É Paulo Que É Que É Né Se Nós Queremos Alcançar Todas Vências Então Está Na Hora Um Novo Nas Vências Está Na Hora De Uma Mudança Está Na Hora De Uma Conversão Que É Um Cristão Convertido E Ele É Pessoa A Pessoa Que É Convertido Nós Conhecemos Ele Só De Olhar Para Ele Nós Enteremos Que Ele Já Nasceu De Novo Amém Muitas Pessoas Pessoas Falam Que Já Nasceu De Novo Mas A Atitude Deles São Diferentes As Atitudes São Negativas E A Pessoa Que Já Nasceu De Novo As Suas Atitudes É Positiva São Positivas São Pessoas Diferentes E As Pessoas Que Fala Que Nasceu De Novo E Não Nasceu De Novo Você Vê Que A Vida Dele É Aquela vida De Sempre Que Ele Levava Quando Estava Fora Então Nessa Noite Nessa Segunda Feira Nesse Grande Culto De Oração Nessa Noite Estamos Apresentando A Você Amém Um Novo Nascimento É Todas As Pessoas Emangélicas Precisam É Nascer De Novo Existe Pessoas Tem Dez Anos Tem Dez Anos Outros Tem Quinze Anos Outros Tem Vinte Anos Outros Tem Trinta Anos E Já Acreditam Que Já Está Coverdido Já Nasceu De Novo E Às Vez Não Não É Pelo Tempo Do Evangelho Que As Pessoas Estão Coverdidas Não É Pelo Tempo Do Evangelho Amém Existe Pessoas Que Quarenta Anos O Evangelho E Não Está Coverdida Não Nasceu Amém Amém